Oi gente, tudo bem? Bom dia, hoje é manhã de sexta-feira santa e acabei de gravar um vídeo que eu ainda vou editar sobre a mulher e sobre o apedrejamento da mulher, hoje é dia da paixão de Cristo e nós temos ao longo da história o apedrejamento de mulheres e de mulheres, coisas que ainda acontecem hoje e muitas vezes você pode passar uma mensagem super importante por exemplo, fazer um desenho de algo, de uma causa sua, de uma causa mundial enfim, sobre uma dor, sobre um sofrimento e um papel e tem uma pequena manchinha, um pequeno rasgo no canto direito, vamos pensar e você termina de passar a mensagem e a pessoa te diz você viu a manchinha no canto direito? Você viu aquele rasgo? e não fala nada sobre a mensagem, não, sabe, sequer escutou, sequer compreendeu qualquer mensagem e é assim o ser humano e eu acho que isso me causa muito desgosto e as pessoas querem que alguém pense por elas as pessoas querem coisas prontas, bonitas infelizmente tudo é o que eu chamo de robotização do ser humano as pessoas não querem pensar engraçado que eu fiz essa mancha e ela se assemelha a uma árvore e a mulher é uma árvore é uma árvore que gera frutos, que gera vida e que ela é uma árvore atacada porque é uma árvore que dá frutos é uma árvore que precisa de cuidados uma árvore que precisa ser preservada entende? porque não existe futuro sem a mulher não existe ela é esperança do futuro eu sei que eu falo de fetos porque é vida e entre eles também uma boa parte é a mulher eu sei que eu falo de animais, de patos, de gansos eles são importantes também e hoje eu venho falar sobre a mulher uma coisa que eu sou mas muitas mulheres não entendem mulheres muitas mulheres negam a história de dor de suas antepassadas e suas ascendentes e nós não devemos negar isso isso é bíblico inclusive o sofrimento delas toda a culpa é colocada na mulher e tudo é isso eu nem sei se eu vou postar realmente esse vídeo se você tá vendo é porque eu postei senão você não vai saber que eu vou deletar a arte ela é vista muitas vezes como superfluo ela é vista tipo vai fazer alguma coisa algo prático sabe pelas mulheres então ou pelos fetos ou pelos patos o incrível é que tem trabalhos do intelecto do pensamento por exemplo na área da psiquiatria da psicologia que não são vistos como supérfluos mas a arte sim mesmo que ela trabalhe o mesmo campo do pensamento dos sentimentos existe esse preconceito de que nós artistas somos vagabundos somos sabe que é muito fácil pra nós e a arte tá aí desde sempre desde sempre o homem tem essa necessidade né de falar através da arte de uma dança de uma música de um desenho de uma pintura de uma gravura pintando as suas cavernas seus interiores deixando sair pra fora através de alguma expressão do meio que ele se sentir melhor pra falar sobre isso é é isso as sociedades que negam a arte são as mais involuídas são as mais primitivas são as subdesenvolvidas vocês percebam isso sabe é nitido isso as sociedades mais desenvolvidas são as que compreendem e que valoram a arte valoram o artista né literatura também é porque uma sociedade desenvolvida ela tem por si o dever de fortalecer o indivíduo tipo o indivíduo fortalecido ele não vai ser um problema pelo contrário ele vai ser uma base sólida sabe é uma base independente alguém independente não é algo ruim ruim é alguém fraco você enfraquecer propositadamente o cidadão sabe pra que ele seja seu dependente e possa ser manipulado então a arte vem tratar de tudo isso a arte é muito importante bom é isso gente beijo se inscreva no canal curta o vídeo e talvez você tenha conhecido você mesma mesmo que negue tenha se sentido assim como no vídeo que eu estou fazendo como a mulher é a mulher é levada a pensar que ela ela é o mal do mundo ela é que o grilho dela é pecaminoso que a beleza dela é pecaminosa mas o pecado está no olho sabe que a olha é hoje está muito forte na minha mente olhar os lírios do campo os lírios ainda vou fazer outros vídeos falando sobre a beleza da mulher e sobre o pecado sobre o lobo eu sempre falo do lobo que é o devorador aquele que te faz sentir suja mesmo você estando limpa entende olhar os lírios do campo eles não se vestem eles são puros assim como as crianças são puras mas muitas vezes os olhares que caem sobre elas são puros entende a maldade está naquele que olha a maldade de repente se você ver maldade de mim pode estar nos seus olhos ou se alguém está vendo maldade você pode estar nos olhos dessa pessoa até Jesus foi acusado de estar com Satanás lembra dessa passagem várias é isso tchau beijo amo vocês até mais quantas vezes você se sentiu crucificada por ser mulher quantas vezes você se sentiu perseguida por ser mulher quantas vezes você se sentiu suja só por ser mulher você se sentiu vergonha do seu cabelo da sua perna da sua barriga do seu corpo só porque chamou a atenção de um lobo quantas vezes você se sentiu suja mesmo estando limpa errada mesmo estando certa eu muitas vezes por isso que eu estou fazendo esse vídeo muitas vezes sabe é isso basta ser mulher pra você tá errada se você é mulher você já está errada é o seu olhar é o brilho do seu cabelo que desperta violência dele é é a sua curva sabe a culpa é da sua curva da peluja da peluja das suas pernas da cor da sua roupa do comprimento da sua saia e daí você tem que se esconder tem que esconder as suas qualidades sabe por quê? porque são defeitos não é assim que te dizem? são defeitos aí você se sente uma criminosa por ter o cabelo que tem por ter as pernas que tem por ter os seios que tem a bunda que tem a cintura que tem por abrir a boca e falar por sair na rua por que que eu fui sair na rua? a culpa é minha porque eu nasci né a culpa é minha algo eu devo ter feito apedrejam essa árvore e você aceita porque você sabe que a culpa é sua é assim que você sente que a culpa é sua então essa é a sua verdade é difícil tirar isso da gente demora muito tempo e vai demorar muito tempo ainda pra gente entender que a culpa não é nossa eles ainda não entenderam eles ainda não entenderam e muitas de nós também não entendemos estamos culpando umas das outras culpando nossas filhas nossas netas porque se um homem cai ele se levanta mas se uma mulher cai ela nunca mais se levanta foi isso que me disseram mesmo que quem tenha derrubado essa mulher tenha sido um homem ela morre a alma dela morre a sociedade exige isso a sociedade ensina isso